Olá, meu povo! Hoje eu tô aqui com Cleide novamente, minha gente. Olá, Cleide. Diga aí o que é que nós vamos fazer. Um doce de gergelim. Nossa, gente, tá aqui, viu? Tem que ser preta. Fala os ingredientes. O gergelim, farinha e água. Precisa de canela, mas canela ou cravo, mandei. Sim, baixa a faca, baixa a faca. Eita, gente, hoje vai ter doce, mas primeiro quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui com a gente, sabe? Gente, ela me convidou pra gente, ela falou assim, Vanete, vem pra nós fazer um doce. Inventar um doce de gergelim. Ela falou assim, gente, mas ela é profissa, essa dona, ela faz de tudo. Vou convidar a cada um de vocês pra vir fazer esse doce com a gente. E também comer. Vamos ver como é que vai ficar, né? Então, minha gente, já vou logo pedindo a vocês pra se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar se vocês achar que vocês gostaram do vídeo. E comentem, gente. Pode comentar, eu gosto demais de ver os comentários de vocês, se vocês gostaram. Pode falar que não gostou também, né, Cleide? A gente aceita. Então, é isso, gente. Muito obrigada de coração a cada um de vocês que estão aqui com a gente, fazendo o Ponta da Serra com nós, né? É isso aí, meu povo. Quero dizer pra vocês também, quando eu não chegar no trabalho de vocês, é porque eu tô nas brinhas, por aí eu não tenho internet, mas eu sempre chego, gente. Vamos que vamos, vamos ver como é que vai sair esse doce de Cleide, meu povo. Vamos o quê? Assar? É, pra conversar, gente. Nós vamos torrar o... Não, Cleide, mas peraí. Primeiro, tu vai quebrar a rapadura. Tu vai quebrar ou rapar? Tu vai rapar ou quebrar? Eu quebro o seu. Peraí, deixa eu ver o que é mais fácil. A bicha é dura. É dura. É melhor quebrar. A minha mãe... Não, meu pai, ó. É, né? É só prática. Essa rapadura é dura, sabe por quê? Ela tá umas boas, Cleide. É boa. É. Ela comeu uns pedaços. Eu tô vendo que já tá roubada aí, ó. Tem que ser a rapadura inteira. Já roubou uns pedaços. Não, gente, ela já comeu um pedaço. Deixa eu... E medida, eu... Aqui tem mais de um litro. É, né? Eu espero que a rapadura desse, senão a gente bota açúcar. É, completa com açuquinho, mas... Eu acho que vai dar. Sabe por quê, gente? A rapadura tem que ser essa pretinha, sabe? Mas que seja boa. Você tem que escolher a rapadura. Tem uma que é salgada. É, tem que ser aquela rapadura doce mesmo, sabe? Porque aqui a gente vai colocar essa água e a rapadura numa panela, né? E canela. É porque a canela... A canela ainda não chegou, gente. A gente bota pimenta, mas... E é? Não, nunca... Não é pimentinha do... Acho que é pimenta do reino. É, né? Acho que é esse que era assim, pimenta do reino. E é, Cleide. Não vai arder, não? Fica tipo doce com pimenta. É, então, mas aí... Acho que não com pimenta. É, tem gente que gosta de botar algumas coisas, né? Mas essa aqui é do nosso jeito, né? Do jeito que nós gostamos, fica uma maravilha. Aí, como eu ia falando, a gente febe, né? De mancha essa rapadura nessa água pra virar um mel. Lá no fogo já, viu? É. E aí, depois, lá no nosso sertão, lá no Piauí, a gente pisa, torre esse gigilinho bem torradinho e pisa junto com essa farinha, sabe? A farinha tem que ser pouquinha e pisa junto. E bem pisadinho pra ficar só a massinha, Cleide, viu? Mas ela é fina, não? É, bem fininha a farinha. Então... Só que assim, eu vou fazer depois, quando estiver terminando, é que eu vou botar a farinha. É? Ah, é do teu jeito, né? Que tu faz. Porque a farinha, ela escalda mesmo, sabe? Só que assim, lá a gente faz junto, sabe? Mas, cara, quem tem seu jeito de fazer, né? O importante é o doce sair bom, viu? Sair bom, gostoso, docinho, né? Sair doce. O importante é o doce ser doce. Mas, minha filha, primeiro, o pessoal, a merenda do pessoal, assim, Os lanches lá do nosso Piauí, lá, primeiro, era amendoim com rapadura, viu? Mas, é, a merenda era assim. E o pessoal era tudo forte. O que levava pra roça, né? Era, era assim. Lá em casa mesmo, não era amendoim torrado, não, né? Que eu gosto muito do amendoim torrado. O Gigi Lin, Cleide, disse que ele tem lá uns benefícios também. Só não sei explicar. Eu sei que ele serve de algumas coisas aí, né? Mas, eu não sei. Só sei que as mulheres, quando iam ganhar neném... Ah, mas dá uma conta mais cestou. Não, e já? Já. Pois é, quando iam pagar neném, né? Que as mulheres sempre pariam em casa. As parteiras davam gigilinho pra apressar lá o bebê vinha ao mundo, né? E... Mas, não sei se servia mesmo, não. Por isso que eu dei que, acho que... Não, Cleide, pega aí a marreta, vai. Pega a marreta. Eron, traz aí a marreta pra nós quebrar essa rapadura. Lá na casa, Eron, que é o martelo. A não ser que bater da quebradura, que é pequenininho, né? É, Cleide. Que ela é massa. Quando a gente, quando a gente começa a ferver a água, ela já vai, ela já vai desmanchar, viu? Virar mel. Tá rapada a rapadura aqui, né? A gente, ela rapou um pouco, nós esmagamos o resto. Quebremos, né? Você tem caldo? É, eu fiz caldo também. Agora a gente vai misturar aqui. Coloca, Cleide. Eu espero que essa panela dê, né? Dá, minha. Aí vai caber doce que sobe. Não dê no barco na outra. É. Faz a calda nesse aí, né? O mel. Dá um pouco de água. É, pode botar a água toda, VAR. Que é a água de fazer o doce. Cleide, eu acho que vai ser mais. Não, mas é porque tem que ser o mel. É, tem que ser o mel. Ei, sabia que antes a gente fazia assim, bebia essa garapinha? Oxe, isso aí é forte que sobe. Tudo no mundo é forte. Aí aqui a gente coloca aqui, né? Cleide, no caso, já botou. E... Sapeca ou xixilinha? Sapeca não, torra. Aqui, enquanto vai fazendo a calda, né? Aqui tem que botar a canela, Cleide, aqui dentro. Não, não era onde eu chegar, né? Não é possível. É. É, não é doceiro não aparece. Gente, aqui também não é tão fácil as coisas, né? Ela achou que tinha a canela, mas não tinha. Nós mandamos comprar, né? Eu ia falar lá no fogo lá fora, mas... É, era bom porque não gastava o gás, né? Fiquei, né? Deixa nossa, cacadinha. É, não, aí de pouco a vagar, entendeu? Fiquei, né? O benefício do gigelinho. Quem tem lá seus benefícios, eu não soube explicar, mas Cleide sabe tudo. Diga aí, Cleide. Sabe não, fui pesquisar. Cala a boca! Gente, aqui é assim, é na hora, mas tudo é na verdade. Tudo é profisa. É. Ela disse, mulher, tu falou e não... Tem que pesquisar. É bom pro coração, é bom pro sangue, é bom pra menopausa. Nossa! É bom pra pele, até pros dentes, é bom. O amendoim, Cleide, tem todos esses benefícios. O gegelinho, é mesmo. Tô trocando. O gegelinho, gente, tem vários benefícios. Tem muitos benefícios, é porque eu não tô lembrando todos. Então, mas diga, mais. Tudo valor pra fígado. É, fígado também é bom. Gente, é pra muita coisa, né? Falando sério, ele tem mesmo. Testino, acho que eu já falei isso. Tô falando de novo. É, então, o gegelinho tem esses benefícios mesmo. Eu sei disso. Minha mãe sempre falava que gegelinho servia pra tudo. Tem, eu não sei pra que é, também. Menopausa, também é bom. Ai, tá quieto com ela. É, a gente faz o leite dele, sabe? Que o gegelinho, ele dá um leitinho. Pra dar uma trituradazinha, né? Não, tem que ser bem torradinho, viu? Não, pra tomar, pra menopausa. Ah, é, pra menopausa, é? É. Eu gosto, sabe? A gente. Eu, 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 assim, quando eu tô gorda, igual agora, né? Tu tá gorda não, palita? Tô nada. Tô com isso aí de pouco. Brincando, mas tô com 76. Pois é, mas tu é um varapau alto. Como é que tu quer ser maneira? Eu gosto de saber, assim, quando eu não quero jantar. Eu boto uma colher de gergelinho, uma colher de, duas colheres de, não, uma colher de gergelinho. Tu dá a receita certa. Um potinho daquele da Nô, não tem aquele de almoçadinho? Light. Aí, boto uma colher de linhaça, porque também é bom pra, já tô ficando velha, né? É bom pra menopausa. A linhaça. Linhaça, aí eu boto gergelinho, linhaça, granola, uma banana, uma fruta. E faça aquela misturinha aí, e só um potinho daquele, pronto. É a janta. E aí não sente vontade de comer, não, né? E também já tem os benefícios, né? Além de passar a fome. Ah, é, né? Tem os benefícios, pelo menos. É verdade. Eita, vai ser uma luta e tanto, né? Mexa. O negócio já tá bem? Tá. E a canela chegou. A canela chegou, é agora. E mexe o gergelim e torra o arrapadu. Aí não, aqui, eu não vou pisar, não, viu? Vou triturar no liquidificador, porque é bom. Bater, bem batidinho, sabe? Não, não pode desmanchar muito, não, senão fica só massa. Não, Cleide, mas não vai ficar os caroços, não. Tu é doida? Poxa, eu gosto de ser com caroços. Ah, meu Deus, põe Deus desigual, mas eu não gosto do caroço, não. Ah, Maria, é delícia mastigar. Menino do céu, põe, então faz do teu jeito, né? Sem doce, nós comemos do teu jeito. É porque se nós fizesse só a massinha, vai ficar só aquela pasta, entendeu? Mas eu gosto dessa papinha mesmo. Como diz o Primo Expedito, a consistência. Pois é. Vai ficar consistente. É isso aí, Primo Expedito. Vamos fazer o doce, Primo Expedito. Esse ali é profissional no doce, viu? É isso aí, gente. E mexe a calda, Cleide. E mexe o caldo, senão... Né, gente? As canelas. Ah, chegou a canela. Tu tem a base de quanto? Pois é, gente, agora chegou a canela. A gente vai fazer, assim, coloca aqui na calda o pau de canela. É pra tu quebrar mais um pouco, Cleide, viu? Não, deixa a gente... Aí... Não, pra não ficar muito pequeno, não. Não, mas quando você for coar, ela vai ficar na peneira, viu? Pode colocar aí. Pois é, o pau de canela já tá aqui, gente. Já ela disse que gosta de botar assim, né? Porque depois a gente vai coar e vai sair, né? Gente, já pedindo a todos vocês que não ignorem, porque aqui é do nosso jeito, né? É a nossa receita. Cada quem sabe fazer o seu doce do jeito que vocês se interessarem e souberem, né? Só que a gente segue essa receita toda, toda... Estabanada, né? Mas sai gostoso. Fica doce tá bom. Sai gostoso mesmo. E o açúcar pra mim tá bom. É, é sendo bem... Igual o bolo. O bolo eu não sei muito fazer bolo não, mas se tiver açúcar... Nossa, mas o bolo é maravilhoso, Cleide. Ainda tem muita pedrinha aí. Achei um pouquinho de água. É, eu também tô achando pouco pra desse tanto de gelinho, viu? E ainda tem a farinhazinha, né? Também se fizer um bocinho não dá pra todo mundo, né, Cleide? Só mais um caneto. Pronto. Agora aí vai dar. E tá ficando um mel muito grosso, né, Cleide? É bom comer canela. A minha mãe, minha mãezinha lá em Goiânia, beijo, mãezinha, te amo muito. Ela vai comentar lá, dizer, menina, que jeito é esse de fazer esse doce, Vanete? Não é assim que faz, eu faço de outro jeito. Aí eu digo, mamãe, é Cleide, né? Foi Cleide. Mas é assim mesmo, gente. Cada quem tem seu jeito de fazer o doce, né? Não tem seu modo, né? É. Seguir a receita, cada coisinha medida, não. Aqui a gente joga aí, porque tudo é a granel, né? Graças a Deus que tem, né, Cleide? Graças a Deus que tem isso. Quando ele ficar aí estralando um pouquinho, aí já é hora de ligar, né? Então tá bom, gente, vamos pro doce, vamos fazer doce, vamos comer doce, vamos ser doce, gente. Vamos espalhar doçura no mundo. Em vez da gente espalhar amargura, vamos ter amor, espalhar amor, doçura, né, Cleide? O bem, fazer o bem, né? É tão bom quando a gente faz uma coisa que alegra as outras pessoas, que a gente vê o sorriso de uma pessoa, né, feliz com alguma coisa que a gente faz. Gente, isso é muito bom, sabe? Na vida, a gente tem que se sentir bem, né? Se sentir bem, fazendo o bem. Então é isso aí. Eu sou bem sem escolher a quem, né? É isso. Como diz Léo, vamos pro vídeo. Tu assiste Léo? É mesmo. Eu sou do Rio de Léo. Quero uma dica pra minhas plantas, mas se eu falo de acerola, então não pega. Aí, meu amigo Léo, vê aí, Cleide, quer ver mais dica pras outras plantas. Pega a acerola pra mim, que você tá comendo. Comenta lá e diz, né? Pois é, então é isso aí. Pronto, gente, o gigilinho já atorrou, né? Tô esfriando aqui. Cleide agora tá esfriando aqui, né? Pra triturar. Mudou de cor, né? Tá bem avermelhadinho, né? Mais escuro. Escuro, né? É, e agora vamos, ela vai bater no liquidificador, gente, porque não tem pilão, né? Que no caso a gente pisa, né? Ou mói no moinho. Gente do céu, agora olha a consistência que fica desse negócio, viu? Fica desse jeito, trituradinho. Então, agora a gente vai coar o mel da rapadura, né? E rapadura com a canela, gente. Eu disse a tu que não tinha bagaço. Ah, pois vamos ver. Olha, tu tá vendo que não tem. Mas tem, isso aí, esse bagacinho aí era cana, viu? Olha lá, Cleide, viu? Vou tirar os pauzinhos da canela e jogar lá dentro de novo. Pô, bota dentro de novo. Ela não queria coar, mas a gente tem que coar. Sempre tem uma coisinha de cana. É, mas às vezes tem uma abelha dentro da coisa, né? É, sempre. Primeiro a gente ia comer rapadura e tinha abelha dentro. Pois é, gente, agora chegou a hora de fazer a misturada, né? Misturar, botar o gigilinho na calda, né? No mel aqui. Já que já tá com o fogo aceso, viu? A calda e a rapadura também, né? É, vai dar sim. Vai ficar só o suculento. Suculento. É. Vai mexendo, Cleide. Ó, não. É, tem que mexer pra poder não bolar. Suculento. Gente, olha, a gente já tá dando uma cor de doce. Tá bonito. Ó. Tá dando uma cor de doce. Eu acho que vai dar. Até tudo. É. Aí ainda vai ter a farinha, né? Ó, muito. E aí quando prever ele vai ficar mais... Grossinho? Não, ele vai afinar mais um pouco. Ele vai engrossar com a farinha, né? É. Ele vai ficar mais fino um pouco depois, aquele engrossar. Só um pouco assim, eu tô pensando que ele engrossar. Porque ele vai ter que prever até a água secar, Cleide. Entendeu? Mas é... E lá vamos nós. A gente fica com... Agora a demora é... É... Pra dar um ponto, viu? Pra dar como diz mãe, né? É. Porque ele vai cozinhar, ele vai ferver tanto que... Essa água, ele vai virar óleo, sabe? Ele vai aparecer um... É apurar mesmo que é só o óleo. É apurar. Enquanto não tiver... Pronto, agora eu vou mais mexer não, porque senão não ferve nunca. É? Então tá. Deixa aí, daqui a pouco, quando começar a ferver, aí eu dou uma mexida. É, gente. Agora o segredo é só mexer, mexer e até dar o ponto, viu? Eu vou ver o açúcar. Esse piso tá doce mesmo. Açúcar não, o doce. Você não colocou açúcar. Hum... Tá delícia. Eu acho que não precisa de açúcar não, tá? Não, foi... A rapadura era grande. É, tá? Não dá pra comer. Tá gostoso já? Menina do céu. Se você botar uma folherzinha dessa na xícara e botar farinha, eu como. Nossa, aí é da valor à gengilim, à doce. Doce, eu sou doida pro doce. Eu também. Só que eu não como muito não, mas quando tem eu como bem muito não. Só que eu não gosto muito de fazer nem de comprar já, pra mim não comer, porque... É, né? Não, perigo. É nada. Esse doce aqui, Cleide, não tem muito... Ah, mas quando é do outro, né? Aqueles que a gente compra. Ah, é. Mas é por isso que... Tem que pegar o mercado, né? Doce caseiro é outra coisa, minha filha. É outro nível, viu? Eu sou. É muito bom. Então é isso, gente. A gente mostra já o doce dando ponto, viu? Demorou um pouco, mas... Vai chegar o ponto. Vamos pro vídeo. O doce já deu ponto, né? Cleide tá mexendo aqui, gente. Olha só. Pois é, gente. Aqui tá o doce. Olha só. Que coisa linda. Olha só. Esse brilhozinho dele é o óleozinho que apura do gigelinho, viu? Como é? Pode ter certeza. Sapeca a boca. Eu vou experimentar, né? A primeira... O primeiro doce é eu que encomo, né? Então é isso aí. Vou convidar todos vocês pra vir comer doce de gigelinho com a gente aqui, com eu e Cleide e todo mundo. Tá bom? Ficou no ponto? Tá bom no açúcar. Tá bom. Ficou um doce, doce mesmo, né? Doce. Tá bom então? Não muito doce não, tá no ponto. Tá no ponto, né? De verdade. Então é isso aí, gente. Agora já tô aprovada pra fazer doce. É, tá aprovada? Vamos ver os outros quando comerem. Só não pode comer a quente, né? Pois é, Cleide. Então o doce foi aprovado, tá tudo certo. Então... Tá aqui, tá aprovada. Vamos encerrar por aqui, né? Tá aqui, deu certo. Tá bom mesmo. Então é isso aí. E vamos provar o doce, minha gente. Pois é. Convidar... Tá uma delícia. Convidar todos vocês pra comer doce de gigelinho com a gente, né? Então é isso aí. Eu só acho que ficou um pouco grosso. Ficou doce demais? Grossinho. Ah, grosso. Não, mas isso aí não vai demorar muito. Mais, não é não. É. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tudo de bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto